Todo dia assim, a partir de 4 e meia, 5 horas da manhã, já estudando, aí bota pausa. Na primeira vez, na verdade, a gente entrega o dia para Deus, agradece a noite que teve, agradece o dia e quando dá, assim, na faixa de 5 e meia para frente, quando começa a clarear, eu abro as portas, eu abro as portas, entendeu? Vamos ser assim, gente, grato a Deus, agradeça o dia, agradeça a sua casa, agradeça o que você tem e é assim, vamos ser grato cada vez mais a Deus, obrigado Senhor por esse dia, faça sua oração na hora que você acorda, vai logo com Deus, depois vai estudar, aí se ajeita para ir trabalhar, beleza? Então, gente, eu fico impressionado que tem gente que dorme até 7, 7 e meia, mesmo que não vá trabalhar ou vai outro dia, faça isso não.